Música Olá pessoal, Diário Mais de Volta, sempre visitando as novidades na cidade de Teresópolis e eu vou mostrar pra vocês hoje uma loja que tá dando o que falar. Gente, nós vamos falar de qualidade de sono, é isso mesmo, com a Eurocochões que tá aqui na Feliciano Sodré. Como vocês podem ver, nós estamos aqui pertinho do McDonald's e vocês precisam conhecer essa loja linda. Vamos lá! Olha só pessoal, se vocês já pararam pra refletir aí como é que tá o sono de vocês, como é que tá a qualidade aí do colchão de vocês, então vocês estão no canal certo, estão no local certo, nós vamos falar aqui com o Alexandre, que é um dos responsáveis aqui pela Eurocochões, que vai explicar pra gente a importância. Precisamos ter um olhar atento para essa parte, né? É, exatamente. Dormir bem realmente faz parte da nossa vida, né? Acordar bem, trabalhar bem, isso é tudo influenciado com uma boa noite de sono. Bacana! E a Eurocochões, ela tem produtos específicos, especializados pra isso. Há quanto tempo no mercado? A gente fez aniversário agora há 14 anos, né? A gente tá no mercado, nós somos fabricantes, uma fábrica enorme em 3Gis, pertinho, vizinhos daqui, né? E realmente trazendo qualidade, 51 lojas hoje, né? Pelo Brasil, estamos em outros estados também. Fomos contemplados aqui em Teresópolis, né? Recentemente aqui em Teresópolis e o pessoal já encontrou a loja, já viu aqui que tem bastante coisa pra gente falar. Nós temos ali atrás algumas das marcas, né? Vamos explicar um pouquinho sobre cada uma? Sim, vamos sim. A gente trabalha com 3 marcas, na verdade, que é a Kingsdown, produto da Eurocochões, né? E a Benglô. Então a Kings é uma empresa americana, que já tem mais de 100 anos no mercado dos Estados Unidos. Claro que ela é fabricada aqui no Brasil pela Eurocochões, exclusividade da Eurocochões. A gente tem os produtos da Eurocochões mesmo, né? Que é o que a gente trabalha, a grande maioria dos nossos colchões, com muita qualidade. E o produto da Benglô, que é uma marca, na verdade, é uma marca da Glória Pires, né? Que ela assina 3 colchões com a gente e é um produto realmente de alto luxo, com excelente qualidade. Ela fez mesmo lá o teste, ela que ajudou vocês nessa idealização desse colchão perfeito? Então, a gente fez uma parceria bem legal com ela, né? Ela tem um colchão com uma qualidade da Eurocochões na casa dela. Então, realmente, a gente tem um produto que, assinado por ela, 3 colchões, firme, macio e intermediário. É só vir aqui na loja e escolher o conforto. Legal. Gente, eu não conheço a Glória Pires, vocês sabem aí, né? Uma atriz famosa, mas eu acho que ela tem, no mínimo, um excelente gosto. Então, tá aprovado. Com certeza. Com certeza. Aprovadíssima. Legal. Bom, o que é mais importante na hora que a gente vai escolher um colchão? Quando o cliente chega aqui, porque nós estamos vendo várias camas, todas muito lindas, né? E tudo mais, tem painéis, mas na hora de escolher mesmo na parte do conforto. Então, é muito importante, claro, que o cliente venha na loja e ele sinta o conforto, porque cada um tem um biotipo, né? A gente trabalha com conforto firme, macio, intermediário, extra macio, né? Então, realmente, o cliente tem que deitar, vai provar e vai se apaixonar. É importante, porque vai passar, a gente vai passar um terço, não tem jeito, vai dormir pelo menos 20 anos no colchão, quando a pessoa faz 60 anos, pelo menos 20 anos vai dormir nesse colchão. Então, precisa realmente escolher um bom colchão. Você que está assistindo a gente, às vezes, nem se atentou para isso. Às vezes, você acorda indisposto, com alguma dor e, gente, o segredo pode estar aí no seu colchão. Eu vi também que vocês trabalham com travesseiros, né? Isso também foi pensado. Travesseiros, né? Que também adequam a altura, o conforto. Protetor de colchão, né? Que acho que é uma proteção que você tem no seu produto, para evitar o suor, aconteceu algum acidente. Manter realmente a vida útil do seu colchão, aumentar a vida útil do seu colchão. E também, triângulos que fazem você ver televisão, descansar, até para fazer exercícios também. O nosso sapinho, que tem os bracinhos, que é muito legal, é campeão de vendas. Então, assim, a gente está todo voltado, realmente, para o sono, para a qualidade, realmente, da pessoa na hora de dormir. Agora, Alexandre, eu vi aí uma blogueira, uma digital influencer famosa, Evelyn Hagley, né? Postando sobre a Eurocolchões. E foi bem interessante, porque ela estava falando de colchão para o pet, é isso mesmo? Exatamente. A gente tem a Caminha Pet, a Evelyn é a nossa parceira, né? Então, ela tem, se não me engano, é o Pernalonga, é o cachorrinho dela. E ela tem o Europet, que realmente é um diferencial, porque o produto não fica no chão, ele tem um pezinho, fica no alto e é muito confortável. Os cachorrinhos adoram. Legal, gente, é para pensar para a família inteira mesmo. E por falar em família, né? Quem aí não está na sua casa, tem uma família grande, vai receber aí uns convidados, vocês têm uma cama versátil, né? Excelente, uma cama que fica no alto, você abre, como se fosse uma bicama e ela tem, se você puxa, ela abre, ela fica praticamente na altura da cama tradicional, vira uma cama de casal. Então, para não ficar dormindo no chão, né? Pegando ali aquela umidade, aquele friozinho, aquela poeira, fica no alto, é bem bacana. Legal, gente, é muita coisa bacana, né? Por falar em frio, vocês chegaram agora aqui em Teresópolis, né? Mas Teresópolis é bem frio, a gente precisa de ter muito edredom, muito cobertor, como é que guarda isso tudo? Bom, para isso não tem jeito. Box baú. Nosso box baú é excelente, todo estruturado em madeira, tá? A gente não trabalha com aglomerado nem MDF, então tem puxadores, amorcedores da Nakata. Então, nosso box baú, acabamento fabricado pela Euro, tá? Importante dizer, todos os nossos produtos são fabricados pela Euro. Então, você está levando um produto com qualidade, além de um colchão com muito conforto, uma estrutura para durar muitos anos. Legal. E a beleza, gente, fica toda por conta desses painéis lindíssimos. Cabeceira, coisa que você às vezes não encontra hoje no mercado, a gente tem um acabamento muito bacana, tá? Tanto painel, tanto cabeceira para prender no box. Painel você bota na parede, barafusadinha, mas combina. Ele tem várias cores. É só escolher. Sai daqui com o seu quarto completo, né? A parte de cama, né? Toda completa. Bom, então já me convenceu, já gostei bastante da loja. Como é que eu faço na parte de pagamento? Bom, a gente parcela, tá? Pagamento à vista, pagamento parcelado. Vem que a gente sempre consegue adequar uma forma de pagamento, encaixando realmente no bolso, pode ter certeza. E todos os produtos aqui com garantia, né? De fábrica. Exatamente. Nós somos praticamente hoje a única empresa com garantia de até 10 anos nos nossos colchões. Isso é um grande diferencial, tá? 10 anos. É, para ter garantia de 10 anos, gente, é porque o produto é bom, eles confiam no produto e você vai ser bem atendido. Porque, na verdade, eu sempre costumo dizer, né? Carro, sofá, cama, tem algumas questões que a gente precisa pensar antes de comprar. Porque são itens que nós vamos usar muito e dependemos deles, né? Até para o nosso dia a dia. É, exatamente. O conforto é fundamental. Como eu falei, dormir bem não tem jeito. Faz parte da gente viver bem. Acordar bem, trabalhar bem, ficar rico mais rápido, né? Então, não tem jeito. Tem que realmente dormir bem. Então, Carol, lembrando que a gente também tem as poltronas, né? A gente trabalha com três modelos de poltronas, né? A poltrona Zero Wall, a poltrona Glider, aquela que balança e gira. E também trabalha com a poltrona Touch, que é uma poltrona totalmente elétrica, tá? Muito confortável, também fabricada pela Eurocolchões. Várias cores e vale a pena realmente provar essa poltrona. Que quem prova, dificilmente não compra. E a nossa sensação, que a nossa caminha pet, né? Tem saído pra caramba, né? É uma caminha que é muito confortável. É a caminha que tem pezinhos, né? Como se fosse uma caminha que a gente bota do lado do nosso... A gente compra aquele conjunto bacana, bonitão, para botar no quarto. E tem que lembrar dos nossos filhinhos, né? Que dormem do lado ali. E a caminha pet, com um pezinho de madeira muito confortável, bem acolchoada. E os travesseiros que a gente trabalha, que é os travesseirões, os nossos body pillows, né? Que a gente tem um multiuso, que é um travesseirinho que a gente bota no joelho, ou pode servir realmente para outras funções. E o body pillow, que é o travesseirão, né? Que é o travesseiro que você dorme abraçado, que melhora a sua postura na hora de dormir. Isso aí, verdade, Alexandre. Obrigada por receber aqui o Diarmar. Que isso, foi um prazer. Tá? E, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? E venham conhecer a Eurocolchões. Então, a gente vai deixar aqui para vocês o endereço, tá? O telefone, pode vir. As meninas aqui são super simpáticas, sempre atendendo a gente. A Alexandre sempre aqui conversando, né? O Fabrício também está sempre por aqui. E é uma loja que você encontra em Terezópolis. Não precisa mais sair daqui para você poder comprar produtos de qualidade, tá bom? E, gente, eu espero que vocês tenham gostado.